Antes eu estava brincando com o Formoso, que enquanto o Luiz falava, mais da metade do plenário estava tweetando ou postando alguma coisa no Facebook ou fazendo alguma coisa com o celular. Então, esse é o fenômeno dos nossos tempos. A gente se divide a atenção o tempo todo entre o que nós estamos fazendo e aquilo que a gente está comunicando em tempo real. E eu começo a falar por aí porque nós tivemos uma revolução nos últimos cinco, dez anos em termos de relação entre o ser humano, cidadão, eleitor, consumidor, contribuinte e o conceito do que é telecomunicação. Essa mudança foi vertiginosa, foi radical e não foi uma mudança no setor de telecomunicações. É uma mudança que atinge toda a economia mundial, atinge a política mundial, atinge a forma como as pessoas se relacionam, a abrangência da capacidade de se comunicar e atinge principalmente o modelo de negócio, não das comunicações, mas de todos os setores. Comunicação virou um insumo básico, já era há mais tempo, mas com esse sentido mais amplo do que é a forma de se comunicar, um insumo básico de todos os segmentos da economia. Um vetor essencial para que nós possamos ter desenvolvimento e alinhamento tecnológico com o restante do mundo. Um fator fundamental para a educação, para a saúde, para o lazer. uma plataforma fundamental na convergência tecnológica para a disseminação de cultura, de informações em geral. E isso exige de todos nós, os empresários do setor, das operadoras, os empresários que fornecem equipamentos, que participam do processo de implantação da infraestrutura, o governo, governo, os setores governamentais e privados que lidam com a utilização da rede como mecanismo de interação e mecanismo de atuação econômica, exigem um imenso desafio, que é manter, primeiro, um padrão de investimento elevado para assegurar que o Brasil seja efetivamente um país de ponta nesse setor. Não apenas um grande mercado consumidor, mas uma sociedade que se aproprie de todas as vantagens do processo de comunicação e, ao mesmo tempo, seja capaz de produzir inovação para se apropriar de parte da riqueza gerada por esse novo mecanismo amplo de comunicação. Que o Brasil também seja capaz de ter estratégias próprias no campo empresarial, não apenas na operação direta, mas em todo o setor de conteúdo educacional, de saúde, de cultura, de lazer, em todos os âmbitos de atuação. E isso exige da gente muito investimento e muita capacidade de gestão. No caso do Brasil, nós temos uma legislação do final do século passado que exige agora uma revisão, uma reavaliação. Exige que nós tenhamos a capacidade de interpretar o que é o marco regulatório das comunicações, das telecomunicações, do ponto de vista daquilo que se apresenta não para o presente, mas para os próximos 30, 40, 50 anos, o que exige uma razoável capacidade de projetar a evolução tecnológica. O que foi privatizado em 97, que é o serviço de voz, basicamente, ele perde valor e perde importância nesse cenário. Talvez o grande serviço a ser planejado é exatamente aquilo que deve ser o centro do modelo, que é o serviço de banda larga, combinando uma visão de mercado e uma visão de Estado. Ou seja, pensando que deve ser algo, um elemento de democratização de oportunidades, democratização de condição de acesso a informações fundamentais, mas ao mesmo tempo que o Estado tem que pensar um mecanismo de indução do investimento capaz de fazer com que o setor privado veja nisso um elemento de grande futuro e algo que possa efetivamente ser gerador de emprego, de tributos, gerador de infraestrutura para o Brasil. E essa combinação eficiente entre o papel do Estado e o papel do mercado é exatamente aquilo que é necessário para que nós possamos projetar mais 20, 30, 40, 50 anos de crescimento e desenvolvimento do setor. Eu não tenho dúvida de que esse é um dos setores mais estratégicos da economia mundial e que se nós cometermos erros do ponto de vista da atividade regulatória, da atividade empresarial, nós podemos perder oportunidades extraordinárias para o Brasil e para os brasileiros. E acho que nós temos que abrir toda a possibilidade em banda larga de diálogo para que a gente possa efetivamente construir um novo marco regulatório capaz de dar passos adiante na direção de um processo de crescimento econômico, levando em consideração a indústria e o setor de serviços e toda a gama de aplicações que a internet terá no nosso país. Certamente, no último período, nós tivemos ganhos importantes nessa área. Ganhos que permitiram, através da atuação da Anatel, trabalhar para melhorar a qualidade sempre tão criticada pelos consumidores e cidadãos desse país. Até porque é um setor que as pessoas usam todo dia e usam cada vez mais intensamente. Nós precisamos avançar mais na qualidade. Nós precisamos ampliar na democratização do acesso, num país desigual, que passa por um momento de travessia entre uma estratégia econômica, que teve virtudes de incorporar esse setor, sentiu como ninguém, incorporamos dezenas de milhões de pessoas ao mercado e à cidadania, mas que vive hoje o impasse de conseguir equacionar uma situação fiscal desafiadora numa conjuntura internacional ainda mais complexa. Mas que, certamente, com o esforço do Congresso Nacional, com o esforço do Poder Executivo, do setor privado, do Poder Judiciário, vamos superar para entrar num novo ciclo de crescimento. E o investimento privado, nesse momento, e várias operadoras importantes já anunciaram seus planos de investimento, não se deixando abater por crises circunstanciais e momentâneas, e já apresentam desafios de crescimento acelerado nas suas infraestruturas e na sua estratégia de mercado. E nós vamos precisar superar esse momento com essa capacidade de enxergar o futuro. Até porque quem investe não olha para a conjuntura de 2015 e 2016, mas olha muito mais à frente com a perspectiva de construir efetivamente um mercado consumidor eficiente, capaz de viabilizar a sustentabilidade do setor no nosso país. Eu queria me colocar, mais uma vez, todos aqui já sabem que desde janeiro nós temos um diálogo absolutamente democratizado, desburocratizado, sem amarras para viabilizar os grandes temas do setor, mas quero reafirmar essa disposição, Luiz Alexandre, assim como nós já tivemos com todos os que nos procuraram para tanto, para que o Ministério das Comunicações seja efetivamente um vetor de desenvolvimento e de interação entre o interesse público fundamental da universalização da banda larga, da democratização do acesso aos serviços e os interesses legítimos do setor privado que desejam investir e rentabilizar o seu investimento a partir de uma interação saudável com o setor público. Talvez de todos os desafios que nós tenhamos no plano governamental de infraestrutura, e são muitos, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia elétrica, mas talvez o mais crucial seja o do setor de telecomunicações. E nós vamos trabalhar incansavelmente para que esse setor tenha a ampliação da competitividade, a ampliação do investimento, a geração de mais empregos, mais tributos e, principalmente, o alinhamento do Brasil com os melhores padrões tecnológicos internacionais, porque esse é um desafio num país com as características geográficas, demográficas e com a desigualdade histórica que a característica do nosso país é um desafio muito maior do que a média dos países. Mas, certamente, o povo brasileiro, os empresários brasileiros, as empresas de capital nacional e internacional estarão devidamente capacitadas para que a gente possa, nos próximos anos, alinhar o Brasil do ponto de vista de banda larga, de serviço de mobilidade, de voz e de dados, na área de TV por assinatura e em todas as outras oportunidades de negócio, nós possamos efetivamente dotar o povo brasileiro, o Estado brasileiro, o mercado brasileiro de uma estrutura digna de ser oferecida a essa importante parcela do mercado mundial, que é o mercado de telecomunicações no Brasil. Contem conosco e parabéns pelo trabalho do Cintele Brasil.